E nós entrevistamos Victor Oliveira na semana passada e ele prometeu por fim as filas nos postos de saúde, aquela história do cidadão do eleitor sair de madrugada que é uma constante. Eu estava vendo aqui que você também faz a mesma coisa, você também está prometendo acabar com as filas, criando um aplicativo. Diminuir as filas com o aplicativo chamado Saúde Agora, essa experiência, Giovanni, já existe também em uma cidade paulista, do mesmo tamanho de Serra Talhada e a mesma população. Então, se lá funciona, aqui também funciona. Por que aqui a gente teme isso? Porque certa vez alguém da Saúde deu entrevista, ah, isso é uma cultura antiga e nunca vai se mudar. Vai. A partir do momento que você coloca na secretaria alguém que seja da área, que tenha um perfil de gestor e que não tenha ligação política partidária com ninguém. Porque quando o secretário de Saúde é colocado porque ele perdeu uma eleição de vereador, ele vai colocar os eleitores dele em cada direção ali da saúde, ele vai favorecer. Conversei com uma pessoa que trabalhou na regulação aqui em Serra Talhada e a pessoa me disse, olha Marquinho, eu estava lá um dia e recebi uma ordem de uma pessoa ligada ao governo, dizendo, olha, para atender essa lista aqui. Essa lista é prioritária. Isso não existe. Ou seja, essa lista é prioritária, entende-se que é alguém que é do grupo, que votou, que é ligado a um vereador. Isso é crime. As pessoas estão morrendo na fila. Aí o cara diz, não, mas é porque sempre foi assim. Não, tem que mudar. Isso só muda, Giovanni, sem entrar um prefeito que não tenha por trás dele um padrinho ou um grupo político. E é muito difícil entrar assim. Mas ele vai ter a liberdade de colocar na secretaria alguém do perfil de gestor. Olha, aqui é o seguinte, é para todos. Sabe por quê? Porque quem não votou na gente também paga imposto. Então a saúde é direito de todos. Mas infelizmente, por isso que eu disse agora no final de uma entrevista, olha, tanto Márcia como Socorro, abrir a boca agora e dizer, vamos fazer isso a partir de 2021 na saúde, pelo amor de Deus, a gente não vai aqui dizer que não teve avanço na construção de unidades de saúde, enfim. Agora, o que não foi resolvido foi esse problema de morte na fila, Giovanni. A pessoa liga para você, olha, manda seu pai vir que já saiu a cirurgia dele. Aí a pessoa diz assim, não, meu pai já morreu. Porque um vereador, um político, um candidato chegou lá e botou alguém na frente. A vítima disso foi Jesus Morato. Foi para um postinho aqui, aqui na Malhada, e chegou lá, a recepcionista disse, olha, essa cirurgia aí procura um vereador que amanhã a gente já tem como fazer. Aí depois ele foi para o próprio médico, o médico disse, quem é seu vereador? Então eu tenho aqui uma pessoa que foi vítima disso. E ele fez a denúncia, gravamos um vídeo, e ele teve que fazer particular. Ou seja, a gente paga imposto, Giovanni, não tem direito. Então o discurso de tanto de uma como de outra, nessa questão da saúde, fica difícil da gente acreditar. Antes da pergunta do PCA, ainda dentro do ponto de saúde, porque a gente está provocando todos os candidatos sobre isso, está todo mundo assumindo que se for eleito, bota o SAMU para funcionar no primeiro ano. Qual é a sua ideia sobre esse caso? Eu não vou prometer isso, não. Eu vou analisar todos os problemas do SAMU. Dizem que o SAMU não está funcionando porque as cidades que estão fazendo um consórcio não querem entrar. Aí eu tenho uma sugestão. Se essas cidades não querem entrar bancando parte do serviço, procura outras cidades. Tem um cinto para a AGU, vai, vai saber, vai para outras cidades que podem ser beneficiadas e que têm interesse em participar. Agora, chegar aqui e dizer, vou botar a partir de janeiro para funcionar o SAMU, não, não vou ser irresponsável e nem vou estar aqui prometendo para ganhar votos. Eu vou saber a situação. Primeiro, se abrir uma auditoria. Por que foi feita há tantos anos e por que não funciona? Eu já pesquisei, já denunciei, já mandei para o governo federal. O que é que a gente escuta? É que está em trâmite, tem um processo em trâmite. Se chamarem essas cidades que vão ser beneficiadas, Giovanni, com certeza a gente bota para funcionar. Princesa Isabel aqui, num porto pequeno, o SAMU funciona. Aqui, é Paraíba, mas é aqui próximo da gente, então eu não vou dizer aqui a você, vamos botar para funcionar. Não, para ganhar o voto de ninguém. Eu vou dizer que a gente vai chegar lá, se for essa vontade de Deus, se o povo decidir que quer que a gente seja prefeito, chamar, identificar o problema, chamar as cidades, fazer realmente um consórcio, que todos possam bancar o funcionamento do SAMU.